E aí turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. E você que está chegando aqui e ainda não se inscreveu no Espiritualmente Podcast, vem aqui embaixo, aperta esse botãozinho aí, inscrever-se e se inscreva. Do ladinho vai aparecer um sininho, você clica nesse sininho aí para ser notificado para todo o conteúdo novo que for ao ar, para todo novo episódio e você que tem sido o nosso inscrito, assido, participando aí de todos os nossos podcasts, lembra de vir aqui embaixo aí no ladinho, você vai ver aí um sinalzinho de valeu ali, que é um cifrãozinho. Você dá um apoio para a gente, eu tenho visto que muita gente tem lá passado e deixado seu apoio, muito obrigado, porque isso ajuda a gente, você não imagina como, para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês aqui, sempre de qualidade e com muita base no Senhor, glorificando ao Senhor em tudo aquilo que a gente tem feito. Hoje eu estou com um casal aqui que vai falar um pouco mais sobre a história de vida deles e vocês vão acompanhar uma história de vida incrível e como que dessa parceria, desse casamento, surgiu-se então uma sociedade, surgiu-se negócios e como que hoje a vida deles tem sido transformada através do Senhor, que também faz parte dessa relação e que tem abençoado a vida deles e os seus negócios. Agora antes eu quero falar para você que está fazendo parte do pessoal que está interessado em ir lá com a gente para Israel com Luiz Raião. Nossa viagem, ela teve que passar por uma alteração de data devido a tudo que está acontecendo lá no Oriente Médio. Por conta disso, nós vamos ter uma nova data, então a nossa data, ela está sendo atualizada para o ano de 2025. Então você já pode garantir a sua viagem para Israel com a gente. Basta você pegar o seu celular e apontar para o QR Code que está na tela ou então clicar no link que está na descrição desse vídeo e você vai poder ter acesso aos detalhes com a Bíblos Viagens, onde eles vão orientar vocês sobre tudo que precisa saber acerca dessa viagem, que está então com uma data alterada para o ano de 2025. Não perca essa oportunidade, venha fazer parte dessa viagem junto com a gente, com o Luiz Sayão, como ele mesmo disse, professor, ele fala que é mais do que uma viagem, é uma experiência na Bíblia em 3D. Então você que ainda não foi, não perca essa oportunidade. Te vejo lá, tá bom? Bom, deixa eu apresentar os nossos convidados de hoje. Eu estou aqui com um casal maravilhoso. Eu estou aqui com o Wellington e também com a Morgana. Sejam bem-vindos, bem-vindo Wellington, muito prazer estar aqui com você. Bem-vindo, Morgana. Bom ter você aqui com a gente. E a gente vai ter um papo muito bacana porque são dois empreendedores, um casal que tem feito a diferença no mundo dos negócios e o Senhor tem abençoado a vida deles nessa relação e também na vida pessoal e na vida profissional. E a Morgana, ela tem alguns projetos que ela quer falar sobre aquilo que ela está desenvolvendo juntamente com o Wellington também, que os dois juntos estão trabalhando nesses projetos e tem coisa boa vindo por aí, mas a gente quer conhecer um pouco da história deles hoje e a gente vai conhecer. E agora que você já sabe quem é o nosso casal que está aqui como convidado, então você vai poder compartilhar para mais e mais pessoas poderem participar e também estarem aqui aprendendo e se inspirando com a história desse casal, tá bom? Bom, antes da gente começar a falar sobre tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, a gente quer conhecer um pouquinho de vocês também, entender um pouquinho da história desse casal, porque o Wellington, ele começou ali a ter esse contato comigo, onde nós nos conhecemos, lá em Alphaville, quando nós tivemos contato com as pessoas que estão lá como mentoradas do Pablo Marçal, nós sentamos numa mesa, começamos a conversar e o Wellington começou a compartilhar um pouco da história dele, da trajetória de vida dele, junto com a Morgana, uma história inspiradora. Então, hoje ele está aqui para compartilhar essa história com vocês e a gente conhecer um pouquinho desse casal maravilhoso. Wellington, fala um pouquinho para a gente, antes da gente falar sobre a Morgana, o que que naquele dia que a gente sentou lá e a gente começou a conversar, você sentiu ali da parte de Deus que deveria acontecer a partir daquele momento com a nossa conexão? O que você percebeu que Deus estaria fazendo a partir daquele momento, depois que a gente conversou? Isso faz um certo tempo, alguns meses, né? Faz alguns meses já. Vai fazer o quê? Uns quatro meses? Por aí, mais ou menos isso. Bom, muito bom estar aqui, Douglas, aqui nesse podcast tão inspirador, palavra que a gente até falou um pouquinho antes, né? Então, estar aqui hoje nesse podcast, para a gente é uma honra, porque conheci o Douglas, como você mesmo falou, um tempo atrás, lá na Plataforma Internacional do Pablo, e lá a gente começou a conversar sobre alguns assuntos relacionados à questão do meio digital, a gente conversando um pouco, se conhecendo, só que o que acontece, né? Tem uma coisa que eu sempre tenho na minha vida, que é o seguinte, eu sempre gosto de fazer perguntas, também gosto de falar bastante, mas o principal é, quando a gente faz as perguntas e a gente olha no olho e converte com as pessoas, a gente entende o propósito. E o legal daquele nosso papo foi justamente isso, onde a gente informalmente começou a conversar, você falou o que você fazia, eu falei algumas coisas também que a gente fazia, o que a gente estava fazendo lá, e nisso daí surgiu um papo relacionado a ter uma parceria, participar desse podcast, né? Ter algumas coisas, alguns projetos juntos, mas o principal que eu vejo é a construção. Porque sempre quando tem um primeiro momento, um primeiro contato, a Morgana inclusive é espetacular para isso, a Morgana é a pessoa que ela pega, senta na frente de uma pessoa, olha, não precisa nem falar, ela já sente, e quando está na conversa tem esse sentimento ali. E a mesma coisa acho que aconteceu quando nós sentamos e conversamos, né? Porque eu já vi lá que você tem um propósito, você tem aqui um podcast, você tem o que você faz profissionalmente, né? E eu lembro que você marcou muito, que você falou assim, Ué, pra caminhar junto com a gente, as pessoas precisam ter um propósito, tem que ser pessoas que têm Deus na vida, que levam Deus, levam Jesus em todos os momentos, seja na vida familiar, na vida financeira, na vida profissional. Então eu falei assim, amigo, fica tranquilo, porque esse é o nosso lifestyle, né? Então eu acho que lá foi legal porque foi uma construção, e eu sempre falo, né? Se as coisas é pra acontecer conforme a vontade de Deus, elas vão acontecer. Eu só não impeço. Muito bom. E aconteceu, né? Porque o que a gente estava conversando aqui nos bastidores é que a Morgana, ela tem aí o que as pessoas chamam de sexto sentido, né? Sétimo, oitavo. Sétimo, oitavo. Nada passa por ela, então ela tem um radar, assim, que é o famoso Espírito Santo que tá ali na vida dela, dirigindo ela. E se ela diz sim, é sim. Se ela diz não, é não. Agora, Morgana, primeiro seja bem-vinda aqui mais uma vez. Como que foi sendo desenvolvido essa sua sensibilidade pra você conhecer as pessoas, pra você entender o perfil das pessoas? Porque isso leva tempo, né? Não é uma coisa que a pessoa nasce com isso, né? Então você tem ali a sua relação com Deus, mas além da sua relação com Deus também tem ali o seu profissionalismo, a sua capacidade, a sua habilidade de conseguir entender, ler as pessoas, conhecer as pessoas, até porque você já tem muita experiência aí na sua carreira em todos esses anos aí como profissional na área de eventos e vocês dois juntos e a gente vai entender um pouco dessa história. Mas como que foi construir essa habilidade, essa sensibilidade pra você conseguir ter esse discernimento aí pra dizer pra ele se ele pode ou não pode fechar uma parceria, se deve ou não deve fechar uma parceria, como que vocês desenvolveram essa união nessas tomadas de decisão através da sua capacidade? Então, eu sempre falo pras pessoas que tudo na vida é treinável. A gente não nasce sabendo tudo, né? Tudo é treinável. Quando a gente nasce, a gente não nasce andando, a gente vai treinando até andar. Então, eu na área de eventos, eu já trabalho há 20 anos na área de eventos e já contratei e treinei mais de 10 mil profissionais de eventos. E pra gente contratar e selecionar essas pessoas, a gente precisa fazer uma boa leitura dessa pessoa. Então, e o que me ajudou muito foi a questão da espiritualidade, né? Você tá sempre conectado com Deus. Quando você falou que o Wellington falou com você pra fazer o lançamento do nosso curso, ele tinha falado já com três pessoas e... três empresas, né? E ele trouxe as três empresas pra conversar comigo, sendo que a gente tinha fechado com uma empresa e acabou não dando certo. A gente fez a primeira reunião com eles, já tinha fechado tudo e acabou não dando certo. E isso aconteceu na minha vida profissional também, que teve uma situação que não deu certo uma situação e eu acabei falando, pensando em tudo que eu aprendi através de Deus, né? Que Deus sempre traz sinais pra gente. E às vezes uma coisa que não dá certo é porque sempre tem algo melhor pra gente tá recebendo lá na frente. Então, quando não deu certo com aquela empresa, que era uma empresa que tinha o mesmo propósito que o nosso, eu ainda lembro que quando a gente começou a fazer a reunião, até a pessoa, o responsável da empresa também era um pastor, a gente começou com uma oração, achei muito bacana, acabou não dando certo. E quando não deu certo, eu falei, nossa, eu lembro da história do início da minha jornada empreendedora, né? E eu falei assim, é porque vai vir uma coisa muito melhor. E quando a gente fez a reunião com vocês, eu falei, nossa, tá tudo alinhado com o nosso propósito, quando a gente conheceu a equipe de vocês, eu falei, tem tudo a ver com o nosso propósito, então, Deus faz as coisas certas. Deus faz as coisas certas. E tem um texto de Romanos, capítulo 8, 28, que diz assim, todas as coisas cooperam prontamente para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Então, veja que vocês estavam buscando um propósito em Deus e uma das coisas que eu percebo é que quando você está em direção ao seu propósito, Deus te conecta com aquelas pessoas que também estão nesse caminho do mesmo propósito. E hoje, tanto você, Wellington, quanto você, Morgana, vocês têm feito a diferença na vida de muitas mulheres, de muitos empresários, mulheres que estão começando na área de eventos, que são promotores de eventos, mas não foi sempre assim, né? Então, vocês tiveram um começo. E como que foi esse início, Morgana, para vocês até que vocês chegassem hoje aonde vocês estão? Porque provavelmente não deve ter sido tão fácil assim. Como foi a sua história de início na sua carreira, na sua profissão, antes de conhecer o Wellington, porque o Wellington apareceu na sua vida depois, mas não foi sempre assim. Um dia, a Morgana começou ali a sua história. E como que foi esse início, Morgana? Então, eu trabalho desde os 12 anos de idade e aos 16 anos eu comecei a... Na verdade, aos 12 anos de idade eu comecei a ver que eu tinha necessidade de trabalhar, né? Porque meus pais não tinham condições de dar aquilo que eu queria, meus pais eram separados. E eu comecei a procurar o que eu poderia fazer para eu conseguir ter as coisas que eu tanto queria e poder ajudar meus pais também. Minha mãe, que no caso morava junto com a minha mãe. E eu comecei a... Eu estudava na época e eu comecei a ir fazer alguns trabalhos de escola na casa dos meus amigos e comecei a ver que as mães, que tinham principalmente filhos homens, elas tinham muitas necessidades dentro de casa que os meninos não ajudavam e elas sentiam falta de alguém para estar ajudando elas dentro de casa. E eu sempre estava indo nas casas dos meus amigos fazer esses trabalhos e eu acabei sempre me oferecendo, sempre ajudando para lavar uma louça, arrumar alguma coisa. E ali eu comecei a ver que com isso eu poderia ajudá-las e conseguir ter aquelas coisas que eu precisava, né? Porque ela sempre acabava dando algum dinheiro, alguma coisa, alguma contribuição. E ali eu comecei a descobrir várias coisas na área de trabalho, que sempre que eu pudesse resolver o problema, uma dor da pessoa, eu acabava tendo aquilo que eu precisava, né? Porque a gente tem um resultado através daquilo que a gente faz com excelência. E eu ainda lembro que eu tinha mais ou menos uns 14 anos e eu comecei a ir na casa de uma amiga minha e a mãe dela tinha muita roupa para passar. E muitas pessoas não gostam de passar roupa, né? É, mulherada aí. Ninguém gosta de passar roupa. Eu gosto de passar roupa até hoje. E eu lembro que eu cheguei na casa dela, tinha um quarto cheio de roupa para passar, mas era muita roupa, assim, era um quarto com muitas roupas. Eu fiquei uma semana passando roupa na casa dessa... Nossa! Dessa minha... Uma semana. E eu lembro que eu saí de lá, ela me deu uma boa contribuição, porque eu fiquei uma semana na casa dela, né? E dali eu comecei a ver essa questão das dores, né? De estar ajudando as pessoas e aos 16 anos de idade eu tive a minha oportunidade de ter o meu primeiro trabalho CLT e foi numa loja de calçados, né? Em Blumenau. Eu morava em Blumenau na época, onde eu fiz uma entrevista e era para ser auxiliar de pacote nessa empresa, né? Peguei, fiz essa entrevista e acabou que eu não fui selecionada. E naquele momento, foi até que eu comentei para você essa questão de uma coisa não dar certo, né? Naquele momento a minha mãe falou assim, não se preocupa, vai dar certo, você vai conseguir uma coisa melhor. E acreditando em Deus, né? Tipo, distribui currículos em vários lugares. Acabei... Acabei dois dias depois falando com a gerente, né? Para ver se tinha alguma outra oportunidade. E ela falou que surgiu uma vaga para ser vendedora nessa loja de calçados. Eu queria fazer essa experiência. E eu falei que sim, imagina, né? Não tinha nenhuma oportunidade de trabalho. Sim. Tinha que acabar de tirar a minha carteira de trabalho, né? Depois de uma semana passando roupa, uma oportunidade como CLT é maravilhosa, né? Isso. E acabei fazendo essa experiência nessa loja como vendedora. Foi muito bom porque eu aprendi a vender aos 16 anos, né? Eu estava com pessoas... Eu tinha 16 anos e eu tinha pessoas... Começou bem jovem. Mais experientes, né? Tinham pessoas acima de 40 anos. Eram bem mais velhas que eu, mas... Sim. Né? Então, eu aprendi muito com elas. E lá foi onde eu conheci a área de eventos. Quando eu tive a minha primeira experiência. É... Onde eu conheci uma pessoa que me apresentou a área de eventos. E de lá até aqui, né? Tipo, essa jornada... É... Hoje a gente... A gente vê... É... No mercado, né? Esses grandes eventos. Principalmente no mercado gospel mesmo. A gente tem muitos eventos acontecendo. Shows. É... A gente vê aquelas megas estruturas. A estrutura de som. De imagem. E ninguém imagina o que que está por trás de tudo aquilo. Porque quando a gente chega, né? E a gente vê aquilo tudo pronto, maravilhoso, né? Acontecendo. As coisas, né? Ali fluindo. Ninguém imagina o que que tem ali por trás desses bastidores, né? Mas eu acredito que a gente vai chegar nesse assunto e a gente vai falar mais sobre esses detalhes. Mas eu vejo que hoje, agora, principalmente com a volta pós-pandemia, isso se tornou um mercado em ascensão e com muitas oportunidades, né? Eu acredito que ainda mais nos tempos que a gente está vivendo do que lá atrás na época quando você começou. Era forte, assim, o mercado de eventos na época quando você começou ou não era tão forte assim? E como que era pra você conseguir se posicionar? Como era você... O que que uma promotora de eventos deveria saber pra começar assim que nem você começou? Quais são esses primeiros passos que ela precisa dar que ela não sabe? Quais foram os passos que você deu ali? Então, eu comecei a trabalhar aos 17 anos e eu comecei a trabalhar como promotora de eventos. Aí depois, aos 21 anos, eu abri minha empresa e me tornei uma empreendedora, né? Onde eu faço também organização de eventos corporativos. E na época que eu comecei a trabalhar como promotora, eu comecei a experienciar. Eu sempre falo pras pessoas que trabalham comigo que elas têm que experienciar a área de eventos. Porque você pode ser uma demonstradora, você pode ser uma degustadora, você pode ser uma promotora de eventos, cerimonialista, uma produtora de eventos. Então, assim, o mercado de eventos, ele é muito amplo. Então, você precisa experienciar todas as funções na área de eventos pra ver aquilo que você gosta, aquilo que você tem mais habilidade. E uma das coisas que eu fiz foi sempre ficar muito atenta. Eu sempre falo na minha mentoria, né? Que as pessoas têm que ficar atentas o tempo todo. Atentas às dores, atentas às necessidades. Fazer mais do que as pessoas pedem. Porque muitas pessoas vão trabalhar e já estão pensando mal, chegam no trabalho, já querem saber qual é o horário da saída do evento, né? E eu não, eu nunca me preocupei com isso. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu fiquei atenta aos detalhes, eu sempre resolvi as dores dos clientes e sempre fiquei pensando o que eu posso fazer pra melhorar? O que eu posso fazer que as pessoas não estão fazendo ainda? Então, eu sempre falo, tem que ficar muito atento pra resolver os problemas. Porque a gente tá aqui pra resolver problemas, né? A gente tá aqui pra resolver as dores das pessoas. Então, e mais algumas habilidades que aí a gente vai estar falando. Boa. Tanto que essa questão de atento foi interessante, Douglas, porque quando a Morgana, a história lá de como ela descobriu o setor de eventos, foi justamente lá nessa loja, né? Que ela trabalhava. Então, ela ficou atenta porque apareceu alguma oportunidade e se a pessoa não está atenta às oportunidades, ela vai deixar passar. A Morgana não deixou. A Morgana ficou atenta e tomou a decisão, fez as coisas certas justamente pra poder trilhar essa linda jornada, né? Muito bom. E você tava atenta às oportunidades também quando Deus apresentou ela pra você? Como é que foi esse negócio aí? Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos seus resolvem sempre entrar... Até deixei ela sem jeito agora. Inclusive, né? Bem nessa época ali que a Morgana falou aos 16 anos, eu conheci ela quando ela tinha 16 anos. Na época eu tinha 22. E bem nessa época é quando ela tava trabalhando nessa loja, né? Foi bem nessa época ali. Então, todo esse processo aí dela começar a trabalhar ali na loja e posteriormente dela iniciar na carreira de eventos, a gente tá junto, né? Porque estamos juntos há 23, vai fazer 24 anos, né? Olha aí. Agora em maio vai fazer 24 anos que estamos juntos. E quando conheci a Morgana, a gente nem falou, né? Eu sou lá de Florianópolis, né? A Morgana, ela pode falar de onde ela é, né? Então, nós não somos aqui de São Paulo, né? Sou lá de Floripa. Não nasci em Floripa, né? Eu nasci em Cascavel, no Paraná. Mas sempre, minha vida inteira, eu sempre morei lá em Santa Catarina. Então, lá em Floripa, na época eu morava em Florianópolis. Só que bem jovem, né? Andava, eu lembro que minha mãe morava em Joinville. Então, eu sempre andava aí por Palmeiras e Camboriú, cidades lá, né? E bem nessa época eu conheci a Morgana. Quando eu tinha lá 22 anos, né? E o engraçado, Douglas, é porque assim, se a gente for ver em data, quando a gente se conheceu, bem naquela época, né? Que a gente se conheceu, quando ela tinha 16, eu tinha 22, foi bem quando ela teve o primeiro trabalho CLT dela. E foi bem, logo após, depois, onde eu abri minha primeira empresa. Então, foi tudo muito junto, gente. Se conheceu e tudo aconteceu extremamente junto. Onde eu virei empresário, né? Que na época eu já trabalhei, eu também trabalho desde muito cedo, né? Eu trabalho desde os 14, 15 anos, com carteira assinada. Com 15 anos, exatamente. Né? Com carteira assinada. E lá eu virei empreendedor. Quando eu virei empresário, bem naquela época. E o legal, porque quando a gente se conheceu, a gente se conheceu em balada, festa, né? Na minha época a gente fazia muito isso. Mas a gente se conheceu. E o legal da história, porque... O que é questão de união, né? De coisas que a gente não consegue explicar, mas Deus explica. Por que um casal está junto? São coisas inexplicáveis. Porque se for ver no começo, a Morgana não me queria. A gente foi lá, a gente começou um relacionamento, e a gente ficou... Só que ela falou que eu era chicletinha, que eu não escutava nada. Enfim, foi um monte de coisas que aconteceram. Só que as histórias são legais, porque quando a gente está agora... Você que está aí. Você está hoje no momento de vida. Quando você visita o seu passado, você olha o seu passado com gratidão, você olha o seu passado, às vezes, com ingratidão, você reclama do seu passado. Eu digo isso que tem muito a ver com o presente. Se o nosso presente é um presente cheio de gratidão, de contentamento, e a gente vê que o nosso presente, ele faz sentido hoje, a gente olha para o nosso passado com gratidão. Porque a gente fala assim, tudo o que aconteceu, mesmo não sendo coisas boas, trouxe a gente até aqui. E se a gente hoje não está numa situação tão boa, ou não está vendo com situação boa, a gente olha para o passado, é a maldição do passado. Falando, é por causa de tal coisa que eu não estou bem. Então, no nosso relacionamento, quando a gente se conheceu, se a gente for contar todas as histórias que são legais, às vezes eu poderia olhar e falar assim, se eu não tivesse bem de relacionamento, justamente por causa das coisas que aconteceu lá atrás no passado, o nosso relacionamento não está bom. E é bem ao contrário, o nosso relacionamento é espetacular, por isso a gente olha para tudo lá do passado, que a gente passou, com um olhar de gratidão, porque justamente tudo aquilo nos forjou para hoje ter um casamento espetacular, baseado em Deus, onde Deus, Jesus, é o centro do nosso relacionamento. E muita história que a gente vai contar aqui é relacionada a isso, essa união que Deus e a espiritualidade tem, a gente tem no casamento, e toda essa nossa história é baseada nisso. Morgana, como que fez diferença você ter alguém do seu lado na época que você estava começando a sua jornada, como uma promotora, indo ali para o mercado de trabalho, como que fez diferença você ter alguém assim como o Wellington na época, que tinha essa mente empreendedora, que tinha essa ousadia, você acha que isso somou, quanto que isso fez a diferença na sua jornada? Então, o Wellington fez totalmente diferença, fez total diferença, né, porque, imagina, eu com 16 anos, uma família desestruturada, né, separados, meus pais separados, e quando eu comecei a entender sobre a área de eventos, comecei a me informar sobre a área de eventos através de uma pessoa que eu conheci nessa loja, ela começou a me passar várias coisas para que eu pudesse, né, trabalhar na área de eventos, só que era uma coisa muito distante, primeiro, não tinha dinheiro para fazer um curso, eu tinha várias dificuldades, e através do Wellington, né, eu comecei a conversar com ele, e através dele, ele começou a falar, não, vai pesquisar, tem curso gratuito, procura, é a pessoa que foi lá que me impulsionou, minha mãe não tinha conhecimento, então, não poderia contar com ela, né, com essas questões na área de eventos, e o Wellington me ajudou muito, me ajudou a procurar, a olhar os cursos que tinham disponíveis, me impulsionou para que eu desse certo nessa área, né, então, ele foi de total, assim, muito, muito importante. Bom, o que que brilhou os seus olhos na área de eventos, o que que fez o seu coração bater, você dizer assim, cara, é isso aqui, isso aqui para mim, é a oportunidade da minha vida, eu preciso seguir nesse caminho, eu preciso me especializar, eu preciso me capacitar, o que que fez os seus olhos brilhar para a área de eventos, que não estava brilhando na parte de vendas? Então, a loja, eu fiquei mais ou menos uns oito meses nessa loja como vendedora, até eu descobri a área de eventos, fazer o curso, a minha longa carreira, foi o meu único trabalho no CLT. Com mais tempo passando roupa lá, mais tempo passando roupa do que no CLT. Mas aprendi, aprendi bastante nessa loja, e nesses oito meses, eu gostei muito da experiência, foi a minha primeira experiência, embora eu tenha trabalhado, feito outros trabalhos desde 12 anos de idade, e só que eu, para a parte, na área de eventos, eu, nossa, me deu um brilho. Não, é que tu falou, ele perguntou o que que brilhou o olho, relacionado à área de eventos. Ah, sim, o Wellington já tinha, tem a ver também com a história, né, porque o Wellington morava em Florianópolis, eu morava em Blumenau, e a gente só servia aos finais de semana, e nessa loja, eu trabalhava aos sábados. Então, toda vez que ele ia para Blumenau, sexta-feira, a gente só conseguia sair, viajar, fazer alguma coisa aos sábados. Então, a gente tinha um tempo bem curto ali, e eu queria mais liberdade, porque trabalhava de segunda a sábado, eu queria ter mais liberdade. E quando a Sibeli, que é a pessoa que estava fazendo uma divulgação de um produto nessa loja que eu trabalhava, quando ela falou para mim que a área de eventos era muito boa, porque eu poderia fazer minha própria agenda, e eu teria liberdade, isso me chamou muita atenção, porque naquele momento que eu mais queria era ter liberdade. Eu queria trabalhar, eu precisava de dinheiro, eu queria fazer as coisas, porém, eu queria ter liberdade para poder fazer as coisas com ele também, porque como ele era empresário, ele estava empreendendo já, ele tinha essa liberdade, eu não tinha. Então, isso foi uma das coisas que brilhou os olhos naquele momento, que eu poderia ter essa liberdade de criar minha própria agenda. Ela falou muito sobre os eventos corporativos, acho que até por isso que eu abri na área corporativa, foi porque muitas pessoas falam que as pessoas pensam que a pessoa que trabalha com eventos só trabalha aos finais de semana. E não é verdade, os corporativos acontecem muito durante a semana. congressos, feiras, o social é que acontece mais no final de semana, os casamentos, as formaturas. Então, eu acho que é por isso que depois eu acabei empreendendo na área de eventos corporativos. Entendi. E como é ter um relacionamento com uma promotora de eventos? Você era muito ciumento, ela falou que você era um chiclé, e aí como é que é? A mulher indo para os eventos? Sempre foi muito tranquila nessa... Até cortando um pouquinho, ele era chiclete, mas ele não é ciumento, acredita? Olha! Pessoa que não é nem um pouco ciumento. Olha que interessante. É. E olha só que interessante, porque quando a gente fala essa questão de liberdade, isso é uma resposta que muitas vezes as pessoas não têm. Você perguntou, Morgana, o que brilhou o seu olho para você começar a trabalhar com a área de eventos? As pessoas, elas não têm clareza hoje do que elas querem, você concorda? É muito difícil a pessoa que tem clareza. É óbvio, quando a gente é jovem, 16, 17, 18, começando ali, existem as incertezas. Então, a pessoa tem que dar o primeiro passo. Quando ela começa a fazer alguma coisa, ela faz alguma coisa, vai se descobrindo, vai tentando, né? Faz uma coisa, faz outra. Eu sempre, eu lembro quando era muito jovem, eu fiz aquele teste vocacional, né? Ah, sim, importante. Eu sempre falo, porque as pessoas perguntam, como você começou a fazer as coisas que você faz? Profissionalmente. Falei, cara, simplesmente assim, precisava trabalhar, apareceu um negócio, fui trabalhar, pronto, acabou. Exatamente numa área que eu inclusive tenho, eu comecei com 15 anos a trabalhar numa área que é a área de tratamento de imagens, Photoshop. Então, eu trabalho com isso desde 93. O Douglas não era nem nascido na época, gente, em 93. Desde 93. Ou seja, estamos há 30 anos que eu sou, então eu sou especialista em Photoshop, tenho uma empresa disso, que a gente trabalha com manipulação de imagens, né? Só começou em 93. Então, o que acontece? Nessa época lá, falando sobre clareza, né, que a Morgana falou, eu queria liberdade. Então, essa questão de a gente ter clareza tem que ser através de uma coisa. Pergunta que a gente tem que fazer pra gente mesmo. O que é mais importante pra gente hoje? Então, quando eu conheci a Morgana, é interessante porque pra mim também a liberdade dela era interessante. Porque imagina, a gente começa do namoro, você namora? Casado? Não? Não, tá. Tá se guardando. Então, o que acontece? Mande os currículos aí, Mande os currículos. Eu vou avaliar. Então, quando a gente se conheceu, eu pegava, eu trabalhava muito, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que trabalhou muito, quantidade de horas mesmo. Muito, 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 muito. Então, hoje, trabalhar dois, três, quatro dias seguidos aí sem dormir, é tranquilo. O povo reclama de trabalhar oito horas hoje em dia. Mas, assim, então, na época era importante também pra mim que ela tivesse liberdade justamente por aquilo que ela falou. Pra vocês ficarem juntos, né? Pra gente poder ficar juntos, né? Só que o que acontece, Douglas, que isso é muito importante. é essa questão da clareza. Então, a Morgana lá, ela talvez não tinha essa clareza que ela é importante e liberdade pra ela, mas ela queria algo que ela sentia. Não, eu queria. Eu quero ter mais tempo. Então, isso vai de encontro hoje justamente assim. Hoje tem muitas profissões, tem muita coisa profissionalmente que as pessoas podem fazer que pode gerar essa liberdade. Hoje se fala liberdade financeira, liberdade, né, de geográfica, essa liberdade de tempo. E lá atrás a Morgana já queria isso. Pra mim, nossa, foi muito bom. E ela encontrou isso na parte de eventos. Isso, e tanto que ali na parte de eventos foi tão bom porque ela pegou, tomou uma decisão, isso é importante, né? Tomar decisões difíceis. Imagina, hoje, ó, hoje, quem tá aqui vendo esse podcast maravilhoso? Tem muitas pessoas, pode ser que entraram no emprego agora faz pouco tempo. Quantos que depois de oito meses tomariam, hoje, talvez a decisão de sair de um emprego que tá pra ir pra algo muito mais incerto? Quando ela começou, era incerto. Então, essa pergunta que você fez foi muito boa. Você falou assim, o quanto que o Wellington ajudou, talvez, lá atrás, na decisão dela? Muito, porque eu já era, na época, né, que eu tinha começando a ser empresário. Então, eu falei, meu, bora lá, olha só todos os benefícios que você vai ter, por mais que eu não entendia, né, da época do setor. Só que isso é interessante por quê? Porque você concorda que o coach fala muito em mentor, em se ter mentor? Então, assim, na época, eu, além de ser namorado dela, eu fui o mentor dela nessa área, que eu falei, vai lá, bora, olha só, eu virei empresário agora, olha quantas oportunidades. E talvez, se eu não tivesse já uma experiência, não tivesse um conhecimento, qual seria o conselho que ia dar para ela? Não, fica aí fixa nesse trabalho, nunca mais sai para garantir. É seguro, né? Isso vem de crenças. Então, olha só, lá atrás, isso lá, enquanto no ano 2000 que a gente se conheceu, a gente vendo hoje, eu já fui mentor dela, inconscientemente naquela área, incentivando ela a buscar algo a mais, a ter coragem, a tomar a decisão. E óbvio que para mim foi muito bom, né? Sim, total. Eu falei, não, bora lá, meu amor, bora para a gente ficar mais tempo junto. E hoje, claro, obviamente, isso se torna um reflexo na sua vida, porque hoje, você como mentor de pessoas de sucesso, hoje, por exemplo, essa liberdade lá atrás que vocês buscavam, que era uma liberdade de tempo, uma liberdade geográfica, hoje também, você como mentor e posicionado como mentor, mentorando grandes profissionais e pessoas de sucesso do mercado, hoje você também alcança a sua liberdade financeira e ensina essas pessoas como que elas alcançam essa liberdade financeira também, mas isso foi uma jornada que você foi desenvolvendo aí ao longo dos anos como profissional, como empresário, e hoje as pessoas, obviamente, pagam e pagam valores altos para poder estar ali sentando com você, te ouvindo e sendo orientado, mas, naquele tempo, começou com você mentorando a sua esposa ali, ajudando ela a dar aqueles primeiros passos e como é importante a gente ter pessoas assim do nosso lado, porque existe um texto bíblico que diz assim, poderão andar dois juntos se não houver acordo? Então, quando não tem um acordo entre o casal, se torna desafiador. E aí, Morgana, a pergunta é para você, como que essas mulheres que têm esse desejo de alcançar essa liberdade geográfica, essa liberdade de tempo, essa liberdade financeira, devem agir diante de uma situação onde muitas vezes ou elas estão sozinhas ou elas não estão, não tem alguém como Wellington, assim, para poder ajudar elas nessa tomada de decisão e elas têm que seguir esse caminho sozinhas. Você consegue enxergar ali o cuidado de Deus durante esse tempo na sua jornada e como que você enxerga Deus na jornada dessas mulheres nesse processo? Então, Deus está sempre junto com a gente em todos os momentos, a gente tem que estar sempre sintonizado, sempre atento, seja na nossa vida pessoal ou profissional. E durante a minha jornada foi isso mesmo, assim, eu era entre os 18 anos, a gente começou a ir realmente na igreja, a gente começou juntos, eu saí da minha cidade, de Blumenau, fui para Balneiro Camboriú e morei sozinha durante um período, comecei a trabalhar com eventos e lá foi onde a gente começou, aí, as primeiras vezes que a gente começou a ir para a igreja mesmo, assim, de realmente estar junto com Deus, né? E, então, a gente trabalhar a espiritualidade já desde cedo, né? A gente, nessa nossa vida profissional é muito importante, isso me ajudou muito, né? A gente ter essa criança, essa decisão, como a gente falou, ela tomou uma decisão para sair da loja que ela trabalhava, eu saí não só da loja que eu trabalhava, como eu fui sair para morar em outra cidade. Então, e hoje, o que eu mais fiz, né? Eu procurei muitos cursos, na época tinham cursos gratuitos, também fiz cursos pagos, né? Então, eu procurei estudar muito sobre a área para que eu pudesse ter a capacidade de fazer, experienciar todos esses eventos que eu comentei, né? Essas funções que tinham e por isso deu certo. O que que você enxerga que, imagina, nós hoje cristãos, né? Nós três aqui somos cristãos, nós temos a Bíblia como o nosso manual de vida, né? Então, a gente vai lá, a Bíblia é um manual de vida para casamento, a Bíblia é um manual de vida para saúde, a Bíblia é um manual de vida para os negócios, só que se a gente tivesse hoje um manual para uma mulher que está começando e quisesse também ingressar nessa jornada, assim como você começou, o que que você diria que teria que ter nesse manual aí para ela saber, para dar esses primeiros passos e conseguir acertar que nem você acertou? Então, eu sempre falo que as pessoas têm que fazer o básico muito bem feito. Às vezes as pessoas acham que elas vão começar a trabalhar e elas têm que fazer coisas extraordinárias e elas acabam pecando, errando nas coisas básicas, que é a pontualidade, a pessoa ser uma pessoa ética, comprometida, na área de eventos tem que ter muito comprometimento, né? A gente fecha um evento, às vezes o profissional vai lá e de repente em cima da hora acaba, não aparece no evento. Então, ele tirou a oportunidade de outra pessoa trabalhar e acabou não se comprometendo. Então, eu sempre falo, fazer o básico muito bem feito é o que vai fazer a pessoa ter sucesso. Então, caprichar no básico bem feito é isso que eu fiz lá no começo e que foi o que realmente fez com que eu pudesse alavancar, subir de nível, né? Sair de uma coordenadora, uma promotora para uma coordenadora e aos 21 anos empreender na área de eventos. 21 anos! Então, isso foi acontecendo muito rápido, né? De 16 anos, você saiu ali do CLT, das vendas, para se tornar uma promotora, depois você começou a coordenar, que é diferente, né? Porque a promotora, ela está ali prestando um serviço, a coordenadora já está coordenando as promotoras. E aí, depois disso, você então foi lá e começou a empreender. E você, nessa história toda, onde é que você andava? O que você estava fazendo do lado dela? Interessante, porque quando a gente pensa em história, trajetória, né? Por exemplo, eu, essa questão de trabalhar, de fazer básico bem feito, né? Cara, o básico bem feito, inclusive, é um assunto que está se falando muito, muito hoje. Não precisa ser nada extraordinário, a pessoa hoje não precisa ser uma pessoa espetacular, ou inteligente, não precisa nada disso. Cara, se é uma pessoa, para qualquer profissão, para qualquer coisa, ela é, chega no horário, como a Morgana falou. Essa questão de horário, é uma coisa muito forte, Douglas, muito forte mesmo. e se é uma Morgana, a gente já, né, estudando muito essa questão de Deus, Jesus, Bíblia, toda essa questão de espiritualidade, é uma coisa muito importante. Porque, com todo mundo, acontece às vezes situações não tão boas, né? Às vezes alguém é roubado, ou você perde alguma coisa, ou às vezes acontece alguma coisa, que você tem uma perca financeira, por exemplo, ou alguma situação, que você não esperava. Todo mundo passa por isso. Todo mundo pensa assim, nossa, será que eu fiz para merecer isso, né? Então, a gente fez já perguntas para algumas pessoas assim, pessoas, né, que sofrem algum tipo de perca. Você já roubou alguma coisa de alguém? A pessoa, não, jamais, eu roubar de alguém? Nunca, eu nunca roubei nada. Não, mas se acontecer alguma coisa na tua vida de ruim, talvez, lá atrás, você possa ter feito alguma coisa, né, que talvez não foi tão boa para você agora, né, receber algo assim não tão bom. Aí vem aquilo lá que a gente fala, você nunca roubou o tempo de ninguém? Hum. Quantas vezes que você marcou uma consulta e você chegou atrasado? Quantas vezes você foi fazer o cabelo? Nossa, o cabelo lindo e maravilhoso. E chegou lá, por exemplo, com o profissional e chegou atrasado. Quantas vezes que você não foi algum compromisso? Quantas vezes você, por exemplo, que trabalha com eventos, né, gosta de promotores de eventos, que às vezes pega, fecha um trabalho, dá o ok e de repente simplesmente não aparece ou arruma uma desculpa qualquer para não ir. Então, assim, essa questão do tempo é muito, você concorda que o tempo é algo divino, algo que Deus deu para a gente? Aquilo que a gente vive é dentro do tempo. Então, assim, o nosso ativo mais precioso que é a vida que a gente tem, você, às vezes, você roubando o tempo de outra pessoa, você não indo com o problema e chegando atrasado, você acha que isso aí, talvez, é mais ou menos impactante do que, às vezes, uma questão financeira. Então, essas questões que a gente fala de básico, bem feito, fazendo esse link com o tempo, porque quando a gente, lá anos atrás, muito tempo atrás, a gente começou a entender esse raciocínio, a gente fala quantas vezes que a gente, na nossa vida, deixa de fazer o básico, bem feito, que é chegar no horário. Então, essa questão da gente, nossa trajetória juntos ali, de lá atrás, que a gente se conheceu, eu já comecei a empreender, né, lá com, eu fui, minha primeira empresa, eu tinha 20, bem nessa época, 22 anos, né, e a primeira empresa que eu abri, foi justamente nessa área de tratamento de imagens, né, que a gente ainda tem isso. Porque lá na época, quando eu tinha a minha empresa, então, com mais dois sócios, né, no ano 2000, que a gente abriu bem quando eu conheci a Morgana. Então, assim, olha que interessante, o link dela do básico, bem feito, o que uma pessoa precisa fazer hoje para ela ter sucesso na carreira de eventos. A Morgana fez o quê? O básico, bem feito. Ela é uma pessoa extremamente comprometida, que sempre fazia muito mais do que pedia. Sempre. É ou não é? E eu, olha só que legal, porque eu, na roça, sabia? Eu, quando tinha dos 10 aos 15 anos, mais ou menos. Olha a cara de roceiro dele. Caramba, aí tirei leite, tirava leite, trabalhava na roça, trabalhava em serraria, não parece. Autopédia. Autopédia, autopédia. Mas olha só, porque assim, a minha família, minha mãe nasceu no interior, trabalhava na roça. E onde minha mãe nasceu lá, uma tia minha ainda mora lá, minha avó morava lá também. Então, dos 10 aos 15 anos, eu morei no interior. E o que que a gente aprende? Olha só, mais uma vez, eu olhando pro meu passado, tem gente que olha pro passado, às vezes, eu olhando, meu Deus, não quero nem falar o que que eu, o que que eu passei. Eu olho com muito amor e gratidão, porque não tem noção o quanto que a gente trabalhar no interior, com a terra. Sabe aquele negócio da lida? O que que isso ensina pra gente de valores? Muita coisa. Inclusive, fazer muito mais do que foi chamado pra fazer. Pergunta lá no, né, assim, nesse pessoal que trabalha no interior ali, se vai fazer só aquilo que foi chamado pra fazer. Não, amigo, tem que fazer muito. Então, lá no ano 2000, quando eu abri a minha primeira empresa, que eu já fui empresário no ano 2000, o que que é legal? Porque eu, mais uma vez, visitando o meu passado, as coisas que aconteceram, o que isso tem a ver com o que a gente ensina as pessoas hoje? Lá atrás, eu trabalhava numa empresa. Nessa empresa, eu trabalhava, tinham outras pessoas. E uma das pessoas que trabalhava nessa empresa, que eu era CLT, ele saiu pra abrir uma empresa. E ele decidiu, o Jorge, Jorge Guimarães. Então, o Jorge foi lá, saiu pra abrir uma empresa. O que que ele fez? Me convidou pra ser sócio dele. Na época, eu tinha 22 anos, então eu fui convidado, não fui eu que saí do CLT, falei, não, eu vou abrir uma empresa. Eu fui convidado pra ser sócio de uma empresa. E lá começou a minha trajetória. Então, quando eu conheci a Morgana, eu tinha uma outra empresa. Essa empresa, nós tivemos até 2016, tivemos 16 anos dessa empresa, e eu mais dois sócios. Então, eu tinha a minha empresa, eu trabalhava lá. E ela já trabalhava com eventos, né? Só que eu comecei a me envolver na época já, porque imagina, sempre estar junto com ela. E quando a gente abriu empresa de eventos em 2006, aí sim, eu tinha outra empresa, mas trabalhava ativamente ali. Mas deixa um, deixar um recadinho aqui pra corte, né? Recadinho pra corte, ótimo. O que acontece? Lá atrás, eu fui convidado por uma pessoa, que foi o Jorge, pra ser sócio de uma empresa. Cara, por que que eu fui convidado, será? Será porque eu era ruim profissionalmente? Que eu era, tecnicamente, não sabia nada? Que eu não, será que eu, porque eu era uma pessoa muito ruim, de se lidar interpessoal? Não, era totalmente o contrário. Eu era muito bom tecnicamente, só que também eu era uma pessoa, cara, que era, eu sempre fui, muita gente boa, muita gente fina, sempre tive ética em tudo, entendeu? Sempre, na minha vida profissional inteira. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte, eu lá atrás, eu fui convidado pra ser sócio de uma empresa, você que tá hoje aí, trabalhando, não importa se você já é empresário ou não, se você trabalha no CLT ou não, será que você, quando tiver uma oportunidade que aparecer, você vai ser chamado, peça oportunidade? Todo mundo pede oportunidade, mas será que você está pronto pra isso? Pronto como? Será que no seu ambiente de relacionamento com as pessoas que você tá, você é uma pessoa que merece ser chamado pelo seu relacionamento, não questão técnica, porque técnica, todo mundo é contratado pela técnica, né, mas é demitido por comportamento. Então assim, será que você pode ser chamado pra alguma oportunidade, seja ela pra empreender, seja ela pra ter um emprego melhor? Será? Será. O que que você acha que fez ele decidir querer ser o seu sócio? Ele foi convidado, né? Muito bom, muito bom. Como foi esse processo aí, dessa tomada de decisão e como é ser sócio do próprio marido? Então, essa história aí é... Essa história é longa. Essa história é bem longa. E é muito boa. É, porque eu abri a empresa com 21 anos, né, era uma coordenadora, como eu falei antes, uma coordenadora de eventos e de repente, comecei a ver várias coisas no mercado de eventos que estavam erradas e passava... De repente, de repente, fez o que? Tu começou a ver coisas que estavam erradas? Isso, coisas erradas que aconteciam na área de eventos, né? E eu via que as agências, elas não acabavam não resolvendo esses problemas. E eu comecei a ver essas dores e eu falei, eu posso ajudar com isso, só que vou virar empreendedora? Como assim, né? Você abriu uma empresa de eventos? E eu comecei a sentir essa vontade, comecei a falar para o Wellington, né? Eu falei, olha, eu estou com vontade de abrir uma empresa de eventos e resolver essas coisas aqui, as dores das promotoras, das agências e dos contratantes. E na época, acho que foi a primeira vez que ele falou assim, não, deixa como tá, tá legal, você já tem uma agenda cheia de bons trabalhos, você já ganha super bem, pra quê? Porque na época você era coordenadora, eu já estava na liderança, já estava na liderança e eu tinha uma agenda cheia de bons trabalhos. Aí ele falou, pra quê mexer com isso agora? Tu nem tem muito conhecimento. Eu falei isso. Eu estava te testando, né? E eu sei que fiquei com aquela coisa na cabeça, eu quero virar empreendedora, eu quero virar empreendedora e tive uma oportunidade, eu falei, olha, agora eu vou abrir uma empresa. E na época, precisava ter um sócio para abrir o CNPJ. Eu falei, o Wellington, ele já tinha uma empresa, eu falei, mesmo que você não vai poder trabalhar comigo agora, porque ele era muito focado naquela empresa, vamos ser sócios nessa empresa, né? Vamos abrir uma empresa de eventos. E dali eu comecei a empreender na área de eventos, só que a gente não trabalhava juntos. Ele só se tornou sócio. Totalmente. Às vezes quando precisava ajudar alguma outra coisa, pessoal administrativo, mas nada. Sócio no contrato e o foco dele era com essa empresa. Ela estava empreendendo sozinha. Sozinha, isso. Só que daí chegou um momento, ele me ajudava quando tinha eventos grandes, né? As decisões. Sim, mas no dia a dia. Mas ali no braçal mesmo, no dia a dia, era ela mesmo. Era eu mesma. Você tinha outros projetos, né? Isso. Mas obviamente você se ajudava. Quanto tempo depois que a gente foi trabalhar junto exatamente? Ah, acho que uns dois, três anos. É que sempre foi cada vez mais, a gente foi se envolvendo mais. Foi caminhando para isso. Isso, porque isso é muito legal, porque a Morgana não vai contar. Como ela... Então deixa que ela calcou. Não, Morgana, só para fazer o gancho. Como ela, justamente como é que ela começou a empresa e já com grandes trabalhos. Então ela começando já com grandes trabalhos, já comecei a me envolver um pouco mais. Então eu tinha minha empresa muito, né? É óbvio, tinha muita empresa até 2016. 2016 mesmo que a gente começou a trabalhar extremamente junto. Totalmente ligado, você faz o quê? Sete anos, né? Mas antes disso, ao longo do tempo, foi mais cadinha. Cada vez mais se envolvendo um pouco mais, né? Mas e aí? Como que foi essa decisão, então? O que você começou a entender ali a partir do momento que você sentou nessa cadeira de empresário? Porque uma coisa é você ser uma promotora. E aí você está ali prestando o serviço para uma empresa e ter ali alguém liderando você. Outra coisa é você estar ali na liderança como uma coordenadora, agora liderando outras mulheres. E outra coisa é você estar sentado na cadeira de dona da empresa, tendo pessoas com quem você precisa qualificar e preparar para colocar nessa liderança e contratar essas mulheres para serem essas promotoras. Então, como que foi essa lida aí? Então, até essa história que eu falo, a frase que eu falo, fique atento aos sinais, vem disso também. Porque quando eu abri a empresa, a minha primeira oportunidade começou a surgir. A minha ideia era o quê? Era contratar profissionais para eventos, que era o que eu fazia. Eu já trabalhava como coordenadora, eu liderava pessoas. Então, a minha ideia era abrir uma empresa para contratar profissionais de eventos, ainda não na parte de organização, somente na parte de casting, de eventos. E naquele momento, eu comecei a divulgar a minha empresa e com isso que aconteceu, as empresas no qual eu trabalhava como coordenadora, não me chamavam mais, porque eu viria uma empreendedora, era concorrente, né? Então, eu comecei a criar a minha base de dados, de profissionais de eventos, mas a minha ideia era fazer a mesma coisa que eu fazia, era contratar promotoras para congressos e feiras, fazer a mesma coisa que eu fazia. E naquele momento, surgiu uma oportunidade, alguém, ah não, a indicação veio porque o Wellington, ele já trabalhava na área publicitária, com essa empresa de tratamento de imagens, e pediram indicação, uma agência pediu uma indicação, uma agência de publicidade, indicação de uma empresa de eventos. E eu não tinha, estava começando na área de eventos, né? E eles souberam que a esposa do Wellington tinha uma empresa de eventos. Alguém comentou. Eu era bem conhecido, já estava há muito tempo já no mercado. Então, network. Network. Nem existia essa palavra, amigo, lá atrás a gente já... É, para ver como é importante. Só da gente comentar assim, eu nem experiência como empreendedora tinha ainda, mas falaram que a esposa dele tinha, e eu tive essa oportunidade de conversar com essa agência para falar sobre um determinado, uma divulgação que eles iam fazer. E era uma panfletagem. Só que eu falei, gente, eu não abri uma empresa, eu não quero fazer panfletagem, não era isso que eu queria fazer, né? Eu queria colocar meninas em congressos e feiras, e naquele momento, eu em oração, pedindo para Deus sempre me orientar, me abrir os caminhos, mostrar qual que era o caminho, né? Que eu deveria seguir ali como empreendedora, como que eu poderia estar ajudando as pessoas. Me veio em mente, assim, você está tendo a tua primeira oportunidade, você vai dizer que não vai fazer? Tipo, vai negar um trabalho que colocaram nas tuas mãos? E naquele momento, eu falei, faço assim, faço panfletagem, só que daí eu fiquei pensando, o que eu posso fazer diferente do que as pessoas fazem no mercado? Porque em Floripa, não sei como é que é aqui em São Paulo, mas Florianópolis tem muita panfletagem, tanto em semáforos como na rua. Não tinha internet, imagina? É, e nas praias também tinha muita panfletagem. E só que assim, as meninas trabalhavam das sete da manhã às sete da noite, debaixo do sol, sem uniforme, não era um trabalho bonito, assim, de se ver, né? Daí eu falei, o que eu posso fazer de diferente? Eu sabia que as meninas sofriam muito na rua, de ficar trabalhando muitas horas, eu já trabalhava com isso, eu também tinha as minhas dores, né? E eu falei, eu vou pegar, vou fazer um trabalho diferenciado, eu montei um projeto pra essa agência, de um trabalho com as meninas fazendo divulgação na rua durante quatro horas por dia, porque era o suficiente pra gente fazer uma boa divulgação, e as meninas poderem fazer um bom trabalho, porque não adianta ficar das sete às sete, as pessoas não vão trabalhar com vontade, vão jogar o panfleto fora. A hora de ficaria bonita, não vão, vai jogar coisa, vai jogar material fora, não vai tratar minhas clientes. Daí nesse projeto, eu botei produção de uniformes, passei todo um casting pra eles aprovarem, isso aqui foi um projeto, assim, maravilhoso, eu consegui aprovar, eu cobrei super bem já no meu primeiro trabalho, e foi aprovado, e quando eu comecei a fazer esse trabalho, foi, acho que um trabalho, sei lá, de uma semana, todos os dias que as minhas meninas, a minha equipe estava na rua, eu fechava negócio. Porque através da minha vitrine, que eram elas fazendo um trabalho totalmente diferenciado, que ninguém tinha visto na cidade, eles começaram a entrar em contato comigo, as pessoas pediam um cartão, já deixava as meninas todas com um cartão de visitas, eles pediam um contato, e eu já deixava o cartão, e eu também estava na rua com as meninas, porque como eu estava começando, eu mesmo coordenava essas meninas na rua, até pra ver o que a gente podia melhorar, né? E ali começou a minha empresa realmente a crescer muito, porque depois disso, eu fechei um outro trabalho, que eu até conto a história, né? Que na época, como coordenadora, eu ganhava mais ou menos 5 mil reais por mês, e eu passei por um trabalho... Que já era muito bom, pra época lá, a Margana estava no top do top do top, era muita grana na época. Sim, e eu passei de 5 mil pra 100 mil reais, fazendo panfletagem. 5 mil pra 100 mil reais, fazendo panfletagem. Fazendo panfletagem. E aí tu imagina... Em 2006, imagina a grana hoje. Com excelência, né? Sem cansar a turma. E tu imagina, se eu não ouvisse a voz de Deus, se eu não estivesse atenta naquele momento que falaram assim, você faz panfletagem? E se eu dissesse que não? Então eu sempre falo, fiquem atentos, porque depois disso, o que aconteceu, todos os meus concorrentes indicavam eu com a especialista da panfletagem, mas eles achavam que era um trabalhinho. Um trabalhinho que dava pouco dinheiro. Eu sei que de repente, era todas as agências da cidade me indicando pra fazer panfletagem, e quando essas agências começaram a ver, eu acho que mais ou menos um ano depois, viram que tava dando muito resultado, todo mundo tava fazendo panfletagem. panfletagem. Todo mundo tava fazendo o mesmo trabalho. Começou a se tornar um modelo de trabalho replicável. Um modelo de trabalho replicável. Só que ao mesmo tempo, você concorda que tem até uma mudança de mercado com isso? Tô tão. Porque na época que a Morgana começou, era assim, era... Ainda tem, eu não sei, é que em muitas cidades, hoje é proibido fazer panfletagem, mas na época lá, se fazia em várias cidades, e aquilo que falou, cara, as pessoas lá sem treinamento, com 12 horas no sol, ou seja, não se dá pra fazer um bom trabalho. A Morgana mudou isso. Consequentemente, começou a outra, imagina, os concorrentes dela, ela criou um novo nicho de mercado. Sim. Os concorrentes começaram a fazer também, e de repente começa a melhorar mesmo a situação de quem tá trabalhando. Uhum. Então você entende que assim, ela ouvia a voz de Deus em certo momento, porque, cara, ela tava começando com o empresário, ela não tinha experiência nenhuma nisso, nunca tinha feito panfletagem. Ela falou, não, ok, bora lá. então coragem pras coisas, ouvir a voz de Deus, estar atento, coragem na decisão, e segue o rumo. E o que é mais interessante, que a Morgana fala hoje, né, a gente fala hoje isso, é, existem hoje muitos profissionais, de qualquer área, mas profissionais de eventos, por exemplo, que eles estão lá, às vezes, ganhando muito bem. Talvez pra realidade que ele tem hoje. Nossa, eu ganho tanto, né, ganho, como a Morgana lá na época, né, ganhava lá, 5 mil reais por mês, em média, que era muita grande, isso era em 2006, 2007, gente, né, como se fosse, sei lá, uns 15 mil, tem que botar a inflação, não sei, pra ver, mas ganhava muito dinheiro, mas ela não se contentou com isso, e de repente, um negócio que foi extraordinário. Então, assim, ficar atento aos sinais, e ouvir a voz de Deus, e colocar em ação aquilo, mas sempre pensando em dar resultado, pra quem? Pras pessoas que estão trabalhando, para os clientes, foi um sucesso. Tanto que depois você fez, daí, esse aí, por exemplo, que foi um trabalho muito grande, pra esse mesmo cliente, foi um trabalho no estado inteiro, em Morgana Rodô, quase todos os municípios. Eu atendi esse cliente durante 10 anos. Qual cliente? Fala mais sobre esse cliente, qual foi? Era uma agência de publicidade. É uma agência de publicidade, tinha vários clientes, na verdade, uma carteira de clientes dessa agência de publicidade, lá de Florianópolis. Então, eu atendi eles durante 10 anos. Na época foi pro Senac, Senac, não foi? A gente fez várias, várias empresas, Senac, Senac. E aí, eles pegaram, e eles começaram a ampliar pra toda a rede deles. Isso, então, a gente fazia essa divulgação que eu comecei fazendo em Florianópolis, a gente fez em todo o estado de Santa Catarina, em todas as unidades, e cada ano aumentava mais. Cada ano aumentava mais. Você acredita que foi esse o momento que você transcendeu na sua carreira? Com certeza. Com certeza. Eu acho que se eu não tivesse feito esse trabalho inicial, talvez a minha empresa hoje não existiria. Porque isso foi o que alavancou os negócios, o que alavancou, que fez o meu nome na cidade, assim, a ficar conhecido. Aí eu recebi muita indicação de trabalhos, eu fiquei muito conhecida nessa época, assim, foi no início da empresa, eu realmente estar atento àquilo, fazer tudo com muita excelência. E como que é você estar ali recebendo 5 mil e daqui a pouco você está recebendo 100 mil? Eu ajudei ela. Ah, e ainda você? Daí eu ajudei, entendeu? Como foi isso? Você ajudou o que a gastar? Pergunta isso, a gastar. Fala, como é que foi? Olha... Porque eu vejo que dentro do processo de empreendedorismo, eu acredito que essa é uma das grandes mazelas e um dos grandes cuidados aí que o pessoal precisa ter. Principalmente nesse momento onde você está ali com algo que está praticamente te trazendo a sobrevivência da sua empresa, porque tem gente que está assim, né? Então, a gente tem aquela promotora de eventos que ela está lá procurando o lugar dela, no sol, literalmente, e aí a gente tem aquela promotora de eventos que ela está ali na peleja para ela crescer, para ela ter um cargo melhor, para ela ter um salário melhor, para ela estar em um cargo de liderança, e aí daqui a pouco a gente tem aquela mulher que está ali ou aquele homem que está ali como promotor ou como uma promotora agora como empresária, não mais só um promotor, não só um coordenador, não só um freelancer, agora é um empresário, agora está ali. Enquanto você estava ali pensando ali no dinheirinho que você estava ganhando para prestar um serviço, agora você está com um valor muito maior. Como que dentro da sua visão ali de negócio você enxergava o fato de você estar ganhando tanto e como que você administrava isso? Então, foi uma diferença muito elevada, totalmente elevada, né? E foi muito bom porque me deu oportunidade de eu investir mais nos meus negócios, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu cuido financeiro da casa e da empresa, né? E cuido muito bem, né, Wellington? O Wellington é o que gosta de gastar dinheiro, né? Olha! Ama! Adora comprar, adora dar presentes, a linguagem de amor dele é dar presentes. E, então, assim, eu sempre soube administrar muito o meu dinheiro e é o que as pessoas têm que fazer, né? A gente tem que nos capacitar cada vez mais, né? A gente investir na gente e também na empresa. então, assim, foi um momento muito bom porque a gente começou a conquistar outras coisas, né? Eu comecei a sair de uma empresa que era home office, eu comecei home office trabalhando de casa, eu comecei a ter uma estrutura, uma empresa onde eu tive colaboradores para me ajudar. Então, logo depois que eu fui tendo essa quantidade de clientes, né? Eu fui faturando bastante, eu acabei, né, saindo do home office para ter o meu espaço, ter os meus colaboradores, para treinar outras pessoas para que eu pudesse realmente abraçar mais trabalhos, né? Poder fazer tudo com muita excelência porque sozinha ninguém cresce, né? Então, nessa época eu investi muito na minha, em cursos, né? Para que eu pudesse me capacitar mais, no entanto que depois eu já comecei a fazer organização de eventos que era uma coisa que eu não fazia, eu só cuidava da parte de contratação de profissionais de eventos e logo já estava fazendo também organização de eventos corporativos, então, investir na empresa, né? Porque o dinheiro, não adianta a gente receber aquele dinheiro lá e achar que é para a gente ir para a vida pessoal e acabar gastando tudo, né? Na empresa e na pessoa. Se empolga. Na empresa e na pessoa. Por exemplo, o Douglas, nós, eu e a Morgana, a gente já trilha esse caminho. Nessa fase do 100 mil, você já tinha se associado, eles já estavam trabalhando junto ou ainda não? Não. Ainda não. Não, a gente já era sócio na empresa, né? Mas não de trabalhar juntos. Eu lembro que nesse projeto eu ajudei muito, né? Porque, cara, é um projeto grande, né? Então, muita coisa ali eu ajudei, mas viagem ela que fazia, né? E por aí vai. Mas o que acontece? Quando a gente pensa nessa questão de mudança, de patamar, seja financeiro, né? Muita gente fala hoje, né? Nossa, isso não só hoje, né? Mas que hoje tem internet e a gente ouve mais. Todo mundo quer ser milionário. Todo mundo quer ganhar um milhão. Até porque ganhar um milhão hoje em dia é muito mais fácil que lá naquela época, né? É uma inflação aí, gente. Estudem sobre inflação. É muito importante isso. Então, o que acontece? Todo mundo quer ser milionário. Todos querem ter um milhão. Todos querem ter essa oportunidade. Agora, a pergunta é você está disposto a passar pelo processo? Porque não é questão de ter um milhão. É ser a pessoa capaz de fazer e de produzir esse milhão. Então, qual é a pessoa que eu preciso me tornar para eu ser aquela pessoa que pode gerar esse valor? Então, lá desde o ano desde que a gente se conheceu que a gente é muito ativo na questão de estudar e praticar essa questão de espiritualidade. Muito. Mentalidade e espiritualidade. A vida inteira a gente é focado nisso. Então, esses dias eu fiz a pergunta assim, ô Morgana, se a gente não tivesse essa base de Deus na sua vida, essa base espiritual, essa questão de inteligência emocional, que se fala muito disso hoje, se a gente não tivesse isso aqui que a gente tem, né? O que a gente sempre teve lá atrás, nas decisões que você tomou, como você acha que ia ser? Eu fiz essa pergunta esses dias para ela. Lá atrás, quando você pegou, a gente estava numa loja, você decidiu virar promotora de eventos. Daí, essa carreira linda que a Morgana trilhou de sair de promotora de eventos rapidinho e já virar a coordenadora. Isso inclusive é uma história legal, né? Conta depois sobre a questão de como você virou a coordenadora. Mas será que se a gente não tivesse a base espiritual, Deus na nossa vida, sabendo que a gente tem que fazer as coisas conforme Jesus viveu, né? Será que a gente estaria onde a gente está hoje? Não. Tenho certeza absoluta que não. Por causa dos pontos de inflexão, aquele ponto de decisão, aquele algo, sabe aquele, algo que você fala assim, eu vou para cá em vez de ir para cá? Tu entende quando a Morgana falou que ouviu a voz de Deus e seguiu aquilo, o rumo diferente que tomou a empresa? Sim, total. Imagina se ela não tivesse escutado. Entendeu? Então o que acontece? Hoje, graças a Deus, a internet é uma forma muito boa para a gente poder aprender as coisas. Então, eu por exemplo, eu e a Morgana, como eu falei, há muito tempo a gente estuda isso, né? Mentalidade, espiritualidade. e só para vocês terem uma ideia, no último, vamos botar o último ano, um ano, um ano e meio, mais ou menos, nós investimos em nós financeiramente, ou seja, a gente investir dinheiro, grana, para a gente ter conhecimento, para a gente ter acesso e estar com pessoas espetaculares, a gente investiu 400 a 500 mil reais nos últimos, no último ano, mais ou menos. É uma graninha, você concorda? Financeiramente falando. E a pergunta é, será que isso valeu a pena? Muito. Porque a gente já vem trilhando lá de trás, a gente sabe quanto mais a gente se desenvolve enquanto pessoa, nem estou falando tecnicamente, enquanto pessoa, enquanto habilidades, mais a gente cresce. Então, assim, nesse último ano, por exemplo, uma das coisas que a gente fez, por isso que nós estamos aqui, morando em Alphaville, né? Somos lá de Floripa, moramos a vida inteira lá, né, meu amor? Tirei a Morgana de Blumenau, levei para Floripa, só que daí, agora, né, faz um ano, mais ou menos, nove meses, dez meses, a gente mudou aqui para Alphaville. Por quê? Porque a gente faz uma mentoria lá com o Pablo Marçal. Então, a gente faz uma mentoria com ele, o mastermind dele, que a gente, né, fechou final de 2022 e começamos ali no início do ano passado. Então, assim, é uma mentoria para estar com um cara exponencial, um cara de Deus, um cara espetacular em todos os sentidos para aprender muita coisa, tanto a questão de espiritualidade, mas também coisas sobre a importância do network, o quanto que a gestão emocional é importante. Porque ele é um homem de negócios, né? Um homem de negócio, o quanto que esses, o que que é, quais são os segredos dos bilionários, sabe? Então, a gente investiu muito nisso. Olha só que interessante, Douglas, você perguntou no início, Elton, mas como a gente, quando eu e você, Douglas, a gente se conheceu, né? O que que rolou com o Pablo? Foi a mesma coisa. Por quê? Cara, o Pablo é um cara de negócio, um cara exponencial nessa área, nesse sentido. Só que não é só isso. Porque ele é um cara que tem propósito eleitar, é um cara que está aí para levar Deus na vida das pessoas através dos negócios que ele tem. Então, assim, a gente é a mesma coisa. Então, assim, hoje, com a internet, as pessoas têm a possibilidade de andar junto com pessoas que já trilharam o caminho que elas querem trilhar. Então, a melhor forma hoje que a gente fala das pessoas terem um conhecimento é, a gente chama comprar o erro dos outros. O que é que é comprar o erro dos outros? Se alguém está começando, por exemplo, na área de eventos, está começando como promotora de eventos, como promotor, ou não importa, qual que é a área relacionada a eventos que a gente tem muita experiência, ela pode hoje comprar o nosso erro. O que é comprar o nosso erro? É aprender, por exemplo, com a Morgana, tudo que ela trilhou como promotora de eventos, o que ela fez, os erros que ela cometeu, justamente para a pessoa não cometer esse erro e ela conseguir chegar onde quer. Então, a gente fala, ande com pessoas que já estão onde você quer estar ou elas estão voltando de onde você quer estar ou que elas estão trilhando esse caminho. Então, assim, você andar com pessoas que já tem o resultado que você quer é a melhor forma de você crescer mais rápido. E isso que a gente faz hoje, né? Hoje, a gente já elevou o nosso nível, porque antes a gente era um nível só simplesmente de estudante. Não só isso, faz muitos anos, né? Faz mais de 10 anos que a gente ativamente, a gente ajuda as pessoas nessa questão de mentalidade, espiritualidade, profissionalismo e hoje nós somos mentores. Então, hoje a gente ensina as pessoas nas nossas mentorias, né? Tanto na questão de eventos, como outras questões e também a gente está em um movimento muito forte sobre casais e empreendedores, né? Então, o que acontece? A gente investir nessa questão da gente, o melhor investimento. E a Morgana lá atrás, o que ela fez quando ela ganhou essa grana inteira? Começou a investir muito nela, começou a investir muito na empresa, sempre com o pensamento do quê? De crescimento. E não no pensamento de pegar o dinheirinho e vamos comprar calçada e bolsa, né? É, então, porque existe esse questionamento, né? E esse preconceito também no sentido de a pessoa não conseguir ter esse conhecimento acerca do que fazer quando o dinheiro entrar, porque é uma coisa e a pessoa está ali acostumada a ser uma promotora de eventos e ganhar ali um salário. Hoje, quanto que ganha, mais ou menos, uma promotora de eventos? Então, nós fizemos uma... É que eles ganham um cachê diário, né? Uma média no mês. Uma média de 3 a 5 mil reais. Uma média de 3 a 5 mil reais. como promotora. Isso. Como coordenadora. Ele eleva de 5 a 10. De 5 a 10. Então, quer dizer... A água não é muito de região para região, né? Sim. Uma média, né? Então, ali a pessoa está ganhando de 2 mil, a pessoa é de 2 a 5, né? 2 a 5. A pessoa vai de 2 a 5. Daqui a pouco, a pessoa está lá de 5 a 10 mil. Então, administrar 5, administrar 10 é uma coisa. e agora administrar 100 mil que nem você estava administrando e muito mais porque, obviamente, a gente está falando aí de um valor exponencial, né? Por exemplo, em 2022, final de 2022, nós fizemos um trabalho, né? De organização de eventos lá. Um trabalho só para um cliente. Claro que foi um trabalho um pouco mais longo, né? Um trabalho que durou uns 2, 3 meses aproximadamente. Um trabalho de mais de um milhão de reais. Olha aí. Um trabalho, entendeu? Um trabalho. E quantos trabalhos que se podem pegar você aí se tornando um profissional da área de eventos? Vocês imaginavam que era isso que ia acontecer na época que vocês chegariam onde vocês chegaram? Não, eu acho que não deu nem tempo. Foi rápido, mas não deu nem tempo. Mas uma coisa importante sobre essa pergunta que você fez foi que quando a gente fala que passou de 5 para 100 mil é uma diferença muito grande, porém, eu acho que o cuidado com o dinheiro também veio através do que não foi fácil. Não foi fácil. Tipo, eu investi muito para fazer isso dar certo. Tipo, o trabalho que eu fiz com excelência eu passei noites e noites acordada pensando, visualizando o que eu podia fazer para dar certo aquele cliente. Dar resultado. O que eu poderia dar resultado para aquele cliente. Então, assim, não foi simplesmente eu pegar, sair de uma coordenadora e virar uma empreendedora e fazer o primeiro trabalho dar certo. Não. Eu realmente trabalhei noites e noites. o Wellington nem via eu em casa. Tipo, eu passava a noite inteira no projeto estudando esse cliente e vendo o que eu poderia fazer diferente. No entanto, por isso que eu fiquei 10 anos repetindo o trabalho com o cliente porque deu certo. Porque ninguém fica 10 anos com uma empresa sem que ela dê resultado, né? Então, eu lembro que já nesse primeiro trabalho a gente deu muito resultado. Então, acho que o fato de eu ter trabalhado muito no... Investir muito nesse cliente fez com que eu pensasse muito, tipo assim, não foi um dinheiro que eu ganhei na loteria, né? De repente assim, ah, vou sair gastando. Não, eu sabia que... Foi construído. Foi construído. Foi uma construção. Por mais que saí de coordenadora para empreendedor e já fechar um bom cliente, para eu permanecer com esse trabalho e eu poder crescer, eu teria que continuar fazendo muito bem feito. Então, se eu simplesmente gastasse o dinheiro ali, não ia trazer retorno nenhum. Eu tinha que investir ainda na empresa. Eu estava começando. É, o que é interessante porque assim, isso para qualquer profissão, para qualquer pessoa falando do básico bem feito. Hoje, será que as pessoas, elas, quando estão fazendo um trabalho, não importa qual seja, elas fazem por quê? Elas fazem para receber um salário? Tem uma frase bem forte, né? Deixa eu pensar se eu falo. Pode falar, né? Você já pensou falar? Não, vou falar, vou falar. O que acontece? Uma frase bem forte que a gente tinha ouvido um grande pensador um tempo atrás, assim, a pessoa que ela trabalha simplesmente em troca do salário é pior que uma prostituta que vem de corpo. Então, assim, o que que é isso? Simplesmente trabalhar por trabalhar, fazer por fazer, simplesmente porque acha que tem que receber aquele salário lá. Então, o que acontece? Você concorda que quando a Morgana fala que foi difícil, não foi difícil de sofrimento, foi difícil no sentido de esforço para dar resultado para o cliente. Então, o que que a gente fala hoje muito quando a Morgana fez isso sempre a vida inteira com treino muitos promotores de eventos? Por que que você está aqui trabalhando? Cara, você está trabalhando primeiro, todo o trabalho é um trabalho para Deus, quando a gente faz o trabalho é para Deus, primeira coisa. Quando a gente está fazendo um trabalho, seja a gente trabalhando, seja a gente empreendendo para um cliente, para alguma coisa, a gente está fazendo algo para facilitar a vida das pessoas, para levar a vida das pessoas, é uma forma de amor ao trabalho. Então, quando a gente faz com esse viés, a gente faz as coisas com vontade para dar resultado. Então, hoje, o que a gente mais fala? Você que está começando, por exemplo, no setor de eventos, promotora de eventos, o que que eu tenho que fazer para ter sucesso? Acredite, se você chegar, ter comprometimento com as coisas e fazer as coisas pensando em dar resultado para o outro como uma forma de gratidão, de amor a Deus, por exemplo, certeza absoluta que você vai fazer com vontade, vai fazer muito mais e vai fazer o que a Morgana fez. Ela teve que criar algo diferente, ela ficou pensando, simplesmente falou, vou fazer e vai fazer de qualquer jeito. Jamais. Fazer de qualquer jeito, gente, pode ter certeza, quem faz de qualquer jeito não tem resultado. Certeza absoluta. É, o que você falou faz muito sentido porque a Bíblia ensina isso, né? A Bíblia diz que a gente deve fazer tudo não para os homens, mas fazer para os homens como se estivesse fazendo para o Senhor. Então, quando a gente entende que aquilo que a gente faz na vida do outro não tem a ver apenas com o outro, mas tem a ver com um propósito maior, tem a ver com o mover de Deus, porque quando você está fazendo isso na vida da outra pessoa, você está fazendo aquilo que Deus nos orientou a fazer. Então, quando a gente vai para a Bíblia e a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, quando a gente trabalha com excelência, quando a gente se preocupa com o outro, que nem, por exemplo, a Morgana falou acerca de o que fez ela ter aí os insights que ela teve para se destacar no mercado. Foi justamente ela pensar no sol que as meninas estavam sofrendo, no salto alto que elas ficavam, no tempo que elas tinham que ficar. Poxa, peraí, vou reduzir um pouco do tempo, vou colocar outros profissionais. Então, vamos pensar na pessoa. Pensando na pessoa, a pessoa entregava um trabalho com mais excelência, entregando um trabalho com mais excelência, quem ganhava? A empresa, a Morgana. Então, eu vejo que, obviamente, isso foi construído ao longo da sua jornada, porque esse insight que você teve foi algo que você aprendeu ao longo da sua história. Qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa trajetória toda que você lembra até hoje, que você nunca mais esqueceu, que você disse assim, esse desafio aqui foi um desafio... Não vale dizer que fui eu. Esse desafio aqui foi um desafio que me levou para um nível de aprendizado que eu não imaginava. Você teve algum desafio assim ou não? Porque às vezes pode também não ter, mas teve um aprendizado, teve algo que aconteceu que você disse assim, isso aqui marcou a minha jornada. Teve alguma coisa que aconteceu? E sabe uma coisa que é legal antes de você responder, Morgana? Tem uma coisa muito a ver com aquilo que a gente acha das coisas. Porque a gente sempre, como desde muito cedo, a gente estudou muito a questão de espiritualidade, mentalidade. Tudo que acontece na nossa vida, não importa o qual seja, aos olhos dos outros problemático, gigantesco, a gente sempre levou de uma forma, vamos dizer, mais tranquila e natural, por conta de saber que as minhas obras não sou eu que realizo e sim Deus através de mim, entendeu? Isso é muito doido, porque a gente conversou sobre esses dias, né? Nossa, qual foi os maiores problemas que a gente teve? Muitos, mas muitos, não tem noção quanto de problema que a gente passa. Agora, como que a gente lida com eles é que é diferente? Eu acho que o principal desafio foi do crescimento. Porque a gente começa a trabalhar, comecei como promotora de eventos e a gente fica numa zona de conforto, né? A gente quer fazer sempre aquilo que a gente gosta e o que a gente está fazendo. A gente não quer experienciar o novo. Então, muitas pessoas, eu conheço meninas que trabalham comigo até hoje 15 anos como promotora de eventos e elas nunca pensaram em crescimento, porque muitas vezes tem medo de fazer as coisas. Então, essa questão do desafio, do crescimento, eu acho que foi o mais importante eu ter tido muita ousadia para crescer. Porque você começa como uma promotora de eventos. Eu tive medo também, mas eu tive ousadia. Quando virou coordenadora. Quando eu virei coordenadora de eventos. Porque eu era promotora e eu estava mais ou menos um ano e meio. E eu comecei a observar. Eu falei, gente, o que eu posso fazer para crescer? O que eu tenho alguma... O que eu posso... Onde que eu vou chegar com eventos? Tipo, eu comecei como uma promotora. Será que eu tenho como crescer? Onde eu quero chegar? E eu começava a me perguntar isso. Eu falei, o próximo passo a ser uma coordenadora de eventos. Só que você precisa quebrar essa barreira do medo. Porque assim, como que eu vou coordenar? Como que eu vou liderar? Você tinha a ambição, mas você estava com medo do novo, do desconhecido. Do novo, do desconhecido. Como que eu vou liderar as pessoas? Como que as minhas colegas vão ver isso? Porque hoje eu sou igual a elas. Eu sou uma promotora de eventos. De repente eu vou coordenar elas. Como que vai funcionar isso, né? Só que daí eu comecei a observar muito. Eu acho que eu fiquei uns três meses assim, olhando tudo que uma coordenadora fazia. O que era positivo e o que era negativo? O que eu podia fazer de melhor se eu fosse uma coordenadora de eventos? E eu até conto muito nas minhas mentorias que, na verdade, a gente às vezes espera uma oportunidade. A gente espera ser convidado para alguma coisa. E como eu já estava criando, visualizando eu crescer, eu ser uma coordenadora de eventos, eu passei por uma seleção como promotora. Que na área de eventos tem muita seleção. O cliente faz uma seleção por foto, ele quer saber a altura, quer saber... É um pouco diferente do trabalho normal, tradicional. E eu passei numa seleção presencial, a gente fez uma seleção com o cliente porque tinha que falar sobre um determinado produto, então eles queriam fazer o contato com a pessoa para ver se ela ia saber impulsionar aquele produto. E eu fui selecionada dentre... Tinha mais ou menos umas 15 meninas, ele selecionou seis meninas. Eu fui uma das selecionadas, só que quatro meninas iam fazer o trabalho e duas iam ficar de reserva caso alguém ficasse doente, né? Ele deixou de reserva. Então, quando eu fui selecionada, que a agência me passou que tinha sido selecionada, eu fui até a agência para pegar as informações sobre o trabalho, como que seria a questão do uniforme e para saber também quem que era a coordenadora do evento, porque geralmente a gente tinha que fazer contato com ela, que é ela que levava a gente até o local do evento. E naquela hora que eu perguntei para o pessoal da agência quem que era a coordenadora, eles falaram que eles não tinham fechado ainda. Daí ali eu olhei assim, sabe quando vem aquela história na tua mente assim, tipo, meu Deus, eu estou estudando sobre isso já faz tempo. Daí eu peguei e falei para eles com medo, eu peguei e falei assim, por que que não pode ser eu? Com medo não, devia estar tremendo toda de medo, né? Daí quando eu fiz a pergunta, ele olhou assim, tá, mas qual que é a tua experiência como coordenadora de eventos? Ou seja, ele foi muito bom, ele respondeu uma pergunta com outra pergunta. Com outra pergunta. Daí eu peguei, eu já trabalhava para eles há algum tempo, já fazendo, né, como promotora de eventos, daí eu peguei e falei para eles, eu falei, olha, eu não tenho experiência como coordenadora, só que eu sou uma excelente promotora, por isso que o cliente me selecionou, eu fui aprovada pelo cliente, eu sei onde fica o local do evento, eu conheço totalmente sobre esse produto, eu posso levar a equipe até o local onde precisa ser levado, eu sei que eu dei vários argumentos para eles, que ele olhou para mim e falou assim, tinha meninas stand-by, então eu poderia ser essa stand-by, porque ele já tinha quatro selecionadas, se ele ainda teria que procurar quem ia ser a coordenadora, por que que não podia ser eu? Você sabe da história de José? José do Egito, eu vou contar a história de José do Egito para a gente fazer um paralelo aqui, o José do Egito, ele tem uma trajetória porque ele passou por vários desafios, quando ele era mais jovem, ele foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito, ele ficou lá na casa do Potifar, o Potifar, ele era um eunuco do faraó, onde esse eunuco do faraó, ele era como se fosse ali um braço direito do faraó, e aí o José começou a trabalhar lá dentro da casa do Potifar, aprendeu tudo sobre a casa ali do Potifar e tudo mais, o Potifar confiou tanto nele que colocou tudo na mão dele, só que daí a esposa do Potifar, que eu chamo de Boitifar, eu chamo ela de Patifona, ela se interessou, se engraçou com o José, tentou agarrar o José lá à força, o José fugiu e escapou dela, o Potifar ficou chateado porque tomou uma gaia da mulher, mandou o José para a cadeia, na cadeia o José aprendeu tudo sobre a questão da cadeia, ele ficou encarregado de cuidar da cadeia, o carcereiro colocou ele sobre os cuidados lá da cadeia, ele era um preso e ficou de encarregado na cadeia, na cadeia ele encontrou dois caras, um deles era padeiro e um deles era copeiro e aí em todo o tempo a Bíblia fala assim, dizendo assim, e Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José na casa do Potifar, e Deus era com José na prisão, na prisão quando aparece esse copeiro, esse padeiro, eles têm um sonho e Deus dá a capacidade do José de interpretar esse sonho e esses dois, eles saem da cadeia e o José fica, e o José fala para ele assim, olha, para o copeiro, quando você sair, lembra de mim, quando você estiver lá fora e fala de mim para o faraó, porque eu estou aqui injustamente, eu não estou aqui porque eu cometi um crime, só que José, ele não perdia a oportunidade de aprender em nenhum momento, ainda que era um momento onde ele estava sendo maltratado, muitas vezes ele até mesmo sendo acusado injustamente, mas ele não perdia a oportunidade de aprender em nenhum dos momentos, o que acontece, o faraó tem um sonho, o copeiro está lá entregando o copo para o faraó, quem fala de José para o faraó? O copeiro que o José tinha ajudado lá na prisão e que José tinha dito quando você estiver lá fora, lembra de mim, e aí quando o José é chamado pelo faraó porque o faraó teve um sonho, está lá José na frente do faraó, o faraó fala o sonho, José interpreta o sonho e diz, olha, você vai ter um período de sete anos de dificuldade aqui no Egito e vai ter sete anos de muita fartura aqui no Egito, então durante esses sete anos de dificuldade, guarda, economiza, porque depois que esses sete anos passavam, vem sete anos de dificuldade, todos aqueles que estiverem em dificuldade aqui no Egito vão procurar você porque você tem abundância e você vai ser a única fonte de recursos e riquezas e alimento que eles precisam, o que aconteceu? o faraó olhou para ele e disse assim, mas quem é que a gente vai colocar nesse lugar para exercer essa atividade e de colocar em prática esse plano que você acabou de me falar? não vejo ninguém mais capacitado que você, José. Por que eu trouxe essa história? Porque você foi um José. Você passou por todos os processos, você aprendeu tudo o que você aprendeu para que você estivesse naquele momento e aproveitar aquela oportunidade. é a famosa sorte que a pessoa está ali diante de uma oportunidade mas ela está preparada diante daquela oportunidade. Muitas pessoas querem a oportunidade mas elas não estão preparadas para a oportunidade. Então eu digo que sorte é quando a preparação se encontra com a oportunidade e nesse momento você estava preparada tendo uma oportunidade em mãos como a oportunidade que você está preparando para a mulherada que eu sei que você está com uma coisa nova que você está fazendo aí um movimento para que essas mulheres elas se tornem mulheres memoráveis para que essas pessoas que estão aí no mercado de eventos também tenham todo o seu conhecimento e não só o seu mas também do Wellington porque vocês estão juntos vocês são um casal de empreendedores de mentores vocês desenvolveram aí uma trajetória juntos vocês têm muito conhecimento e muita bagagem e muita gente que está aí começando no mercado não precisa passar por tudo que vocês passaram porque vocês já têm o caminho das pedras vocês já já passaram por tudo e hoje vocês têm encurtado entre aspas o caminho dessas pessoas né porque mentores eles são essas pessoas que já trilharam o caminho que já têm a experiência que já desenvolveram as capacidades e as habilidades e vão pegar na mão dessas pessoas e vão ajudar essas pessoas e hoje vocês têm feito isso obviamente isso tem um custo porque ninguém que investe meio milhão de reais na sua carreira na sua profissão vai conseguir entregar isso de graça mas pelo que eu entendi você quer fazer algo por essas pessoas para ajudar elas e sim você está fazendo algo que você vai entregar gratuitamente que você estava falando para mim aqui de um movimento que você está fazendo para essas pessoas se tornarem promotores memoráveis né lembrados assim como José foi lembrado lá pelo faraó no Egito naquele momento quem não é o profissional que está aí hoje que quer ser lembrado diante de um momento onde você está ali diante de uma oportunidade que vai mudar a sua vida eu acredito que tem muita gente que está aí hoje no mercado é tem muita é então tem muita gente aí no mercado que pensa assim ah mas isso só acontece na vida do fulano porque tem uma panelinha lá naquela empresa e a oportunidade é só para o fulano porque gosta tem muita coisa nesse meio aí né dessa coisa de panelinha mas você foi lá chutou todas as panelas e você disse assim não vou fazer algo diferente aí o que você está pensando o que você está planejando e conta para a gente então essa questão que você falou da capacidade da pessoa se capacitar a minha experiência foi boa porque eu fui uma promotora de eventos então hoje eu capacito pessoas de acordo com aquilo que eu aprendi que eu vivi eu passei pela mesma situação que elas estão passando hoje então no dia 19 e 20 de março às 20 horas a gente vai fazer uma aula gratuita para os profissionais de eventos que tanto para os que estão entrando no mercado de eventos como aqueles que já estão há um bom tempo na área de eventos e querem elevar o nível querem crescer então eu vou entregar tudo o que eu aprendi ao longo desses 20 anos minha jornada empreendedora e passar para essas pessoas tudo o que eu passei o que precisa fazer o que a pessoa precisa treinar para ser um profissional memorável então eu sempre falo que o mentor ele encurta o processo da pessoa elas não precisam passar pelos mesmos erros que eu passei porque eu também errei a gente está contando aqui várias histórias bonitas assim meu está cheio de cortes está cheio de cortes mas o que eu errei errei bastante então tudo o que eu posso passar para essas pessoas para que elas possam encurtar o processo eu não consigo hoje ver uma promotora 15 anos sendo só promotora de eventos a gente está sempre em busca de melhorar de crescer de fazer um algo a mais e nem a pessoa está satisfeita a pessoa sempre quer ter crescimento também então nos dias 19 e 20 eu vou entregar tudo falar tudo o que eu aprendi durante a minha jornada de eventos durante esses 20 anos para que as pessoas se tornem um profissional memorável para que eles façam aquilo com excelência e que eles possam alcançar grandes resultados porque resultado ele a gente só tem resultado de acordo com aquilo que a gente entrega se a gente faz com excelência a gente vai ter resultado se não faz não vai ter esses dias 19 e 20 vai acontecer online online é no Instagram isso a gente vai ter um grupo um grupo fechado a gente vai estar divulgando no Instagram a gente vai ter um grupo para essas pessoas que querem se cadastrar então a gente vai deixar aqui para passar para o pessoal o link para poder ter acesso a esse curso muito bom então vamos já você que está aí que quer uma oportunidade para esse ano de 2024 você que está morando dizendo Deus por favor me dá uma oportunidade faz alguma coisa para mim está aí a oportunidade vai entregar quantos anos de carreira? 20 anos 20 anos de carreira em dois dias gratuito no Instagram às 20 horas então eu acho que é uma boa oportunidade para aquelas pessoas que estão aí que de repente estão pensando no que fazer como é uma grande oportunidade das pessoas estarem então a gente vai contribuir com isso vai colaborar com isso vocês vão ver aqui aqui embaixo na tela tá tem o link na descrição aqui para você poder fazer a sua inscrição a inscrição é gratuita não paga nada vai estar no grupo vai estar lá então você pode clicar no link que vai estar aqui na bio na bio vai estar aqui na descrição e também você vai ver aqui embaixo o QR Code então pode apontar o seu celular para esse QR Code que apontando o celular para esse QR Code você já cai lá dentro da página você acha que provavelmente deve ser o que? e-mail e telefone e está tudo certo você já cai lá dentro e é só aguardar os dias de 19 e 20 para estar participando desse evento vai estar lá também? você vai então vai estar lá junto com ela com certeza tá bom vai entregar tudo também? entregar tudo sabe por que entregar tudo? porque é o seguinte quanto mais a gente entrega mais a gente vai receber Deus ele dá para a gente primeiro capacidade infinita todo mundo tem capacidade infinita porque somos filhos de Deus e Deus é infinito em tudo só que o que acontece as pessoas que pegam e elas acham que tudo que elas aprendem ou tudo que elas fazem elas ficam só para elas porque elas têm medo de perder ela não está se vendo como um filho de Deus com capacidade infinita por que a gente entrega tudo? porque a gente sabe quanto mais a gente entrega mais a gente vai ter quanto mais conhecimento eu dou para o outro mais conhecimento eu vou ter quanto mais inspira os outros mais inspiração eu vou ter então a gente vai entregar tudo e sabe o que acontece? muitas pessoas às vezes procuram alguma oportunidade de uma renda extra e tem muito hoje em dia isso e o que acontece? o mercado de eventos por que ele é bom? porque as pessoas às vezes podem estar trabalhando isso acontece muito com as promotoras de eventos tem muitas pessoas promotoras e promotoras de eventos que eles trabalham com promotor de eventos de final de semana e às vezes final de semana porque tem um trabalho fixo ou trabalho com período ou às vezes estuda trabalha e faz eventos também faz a noite então muitas pessoas que entram para o mercado de eventos muitos são assim peraí o que eu posso fazer para ter uma renda extra? eu vou trabalhar com eventos tem muita oportunidade então assim isso é uma das coisas que a gente vai passar também explicar para as pessoas as oportunidades que elas podem ter principalmente no mercado das promotoras de eventos mas isso é uma coisa hoje como empresário na área de eventos o que que você por que que você acha que as pessoas deveriam participar desse evento ali com vocês e o que que eles tem a ganhar participando? porque olha só as pessoas que querem hoje por exemplo ter uma renda extra ou seja querem alguma oportunidade pode sim trabalhar com eventos as pessoas que trabalham já no mercado de eventos as promotoras de eventos que são e promotoras mesmo há muito tempo elas podem querer ter um anseio ou às vezes nem sabem que tem essa vontade ela sabe o que é melhorar mas não sabe como fazer como eu posso talvez descobrir o meu talento porque olha só eu tenho uma história muito legal sobre talento eu na quando eu comecei com na minha área profissional com 15 anos era tratamento de imagem ou seja eu fiquei minha vida inteirinha até dos 15 aos aí não lembro dos anos que eu tinha na frente do computador cara trabalhando com no computador ali quieto sem falar com ninguém só que uma característica e eu sou muito bom nisso sou muito bom mesmo só que olha só uma característica que eu tenho sou muito comunicativo é natural cara eu tô num eu tenho pessoas ali eu já chego na rodinha eu já me enturmo sou muito bom em networking conexão com pessoas só que olha só isso eu descobri depois de muito tempo descobri um talento com um mentor meu um mentor espiritual meu José Adalton de Oliveira ele perguntou assim o que você faz mesmo? eu falei que fazia isso ele falou cara você fica o dia inteiro na frente do computador e não fala com as pessoas eu falei é e sou bom nisso cara tu tá entendendo que talvez tu tá usando 20% da tua capacidade dos outros 80% porque ele me conhecia na questão religiosa lá que a gente tinha lá na igreja questão religiosa então ele era meu mentor era meu coordenador em muitas situações e lá eu era eu me organizava nos coordenávamos lá uma questão lá dentro da igreja então o que acontece ele falou assim cara eu te conheço por isso e não entendo como você pode ficar na frente do computador sem fazer nada ou seja eu descobri através do mentor um talento diferente que é o que? algo que eu já tinha natural que era lidar com pessoas a questão de comunicar então as vezes as pessoas que estão hoje aí vendo e elas já trabalham com eventos o que fazer pra crescer? o que que elas podem descobrir de talento dentro delas pra explodir na carreira? ou até outra coisa igual a Morgana né que ela começou como promotora rapidamente foi pra coordenadora mas não ficou contente como empreender na área de eventos? então assim uma das coisas que a gente quer ensinar as pessoas é isso as pessoas darem o salto ela transcender na carreira e ela subir o próximo nível mas a gente não quer que ela fique a vida inteira ali simplesmente trabalhando como freelancer a gente quer que a pessoa tenha sucesso que ela empreenda ou que ela ensine as pessoas então isso que a gente vai ensinar pra elas aí nesses dias 19 e 20 de março muito bom às 8 horas 20 horas no Instagram aonde eles te encontram Morgana no seu Instagram? meu Instagram é Morgana Bittencourt underline pronto e o seu? o meu é well.moreira1 well.moreira1 muito bom muito bom e olha só uma coisa interessante sobre essa questão Douglas de onde encontrar as pessoas né é hoje em dia todo mundo é rede social certo? isso é inclusive uma das coisas que a gente vai falar muito a gente fala isso pros nossos mentorados né e porque a gente aprendeu isso com o mentor a gente sempre usou a rede social pra usar a rede social pra perder tempo com a vida ficar vendo videozinhos só que hoje a nossa cabeça é usar a rede social pra transbordar na vida das pessoas a gente usa a rede social pra ganhar dinheiro com isso pra aprender o que precisa aprender pra transbordar na vida das pessoas a gente aprendeu isso com o nosso mentor né onde ele é um cara exponencial na rede social porque a rede social hoje é um canhão disso só que a pergunta que eu faço é como as pessoas estão usando a rede social hoje elas são elas são usadas pela rede social ou elas estão usando pra empreender pra ganhar dinheiro pra transbordar na vida das pessoas então isso é uma questão de mudança de mentalidade o nosso principal foco sempre com as pessoas os nossos mentorados é mudança de mentalidade qual a mentalidade voltando de novo o dinheiro o negócio do milhão todo mundo quer ser milionário agora a pergunta é qual pessoa que você precisa ser quais habilidades que você precisa adquirir pra você ter aquela energia de fazer um milhão de reais é isso que a gente trabalha muito questão de mudança de mentalidade então vocês vão ter aí as ferramentas as técnicas as habilidades as orientações vocês vão ter aí dois mentores que vão estar direcionando vocês inclusive já abri a página aqui já fiz aí o caminho que a gente direcionou pra vocês fazer eu já tô vendo aqui torne-se um promotor que as agências nunca irão ignorar olha tá vendo só como é que é que faz então você vai aprender aqui ó no dia no dia 19 você vai aprender como subir de nível pra se tornar as queridinhas das agências você vai aprender aqui no dia 20 o segredo pra ganhar mais ter liberdade de tempo multiplicar resultados então aproveita essa oportunidade eu acredito que vai ser uma oportunidade única e imperdível tá bom Morgana olhando pra aquela câmera ali o que que você tem a dizer pras pessoas qual o recado que a Morgana gostaria de deixar pra o mundo inteiro pra todas as pessoas que tão te ouvindo aí olha lá pra aquela câmera e fica à vontade o meu recado é que nunca desistam dos seus sonhos fiquem atentos aos sinais preste atenção em todos os detalhes Deus tá falando com a gente o tempo todo o tempo todo então se você ficar atento estar sempre em oração pedir orientação saber quem são os seus conselheiros você vai tomar o rumo certo é isso muito bom o que que olhando pra aquela câmera lá Wellington você gostaria de deixar de recado pra essas pessoas olha na nossa vida a gente passa por muitas situações é o momento de que a gente tá vivendo às vezes ele pode talvez na sua visão se é um momento feliz ou infeliz mas acredite a escolha do que você sentir é totalmente sua quando as pessoas entendem quem realmente elas são que elas são filhas de Deus e tem dentro de si a capacidade que Deus tem o amor infinito a vida infinita de Deus elas começam a olhar as situações da vida com um olhar diferente só que muitas vezes isso não é fácil então assim você andar com pessoas que elas te ajudem a ter essa visão ou seja a visão que você pode sim mudar sua cabeça mudar sua mentalidade pras coisas faz total diferença por exemplo eu e a Morgana estamos nós somos marido e mulher estamos juntos há 23 quase 24 anos somos sócios há 18 anos então por exemplo hoje nós que trilhamos esse caminho de empreendedorismo juntos a nossa empresa tem 18 anos uma das empresas que a gente tem que hoje nós somos empresários em mais de uma área somos pessoas que viemos de uma raiz extremamente humilde então pessoas que vivem de uma extremamente humilde para hoje ter vários negócios milionários e hoje somos mentores hoje nós falamos muito além do pessoal de eventos para casais que querem empreender juntos ou casais que empreendem juntos que nós passamos muito problema de relacionamento por conta de trabalho então isso é uma das coisas que a gente fala muito também então quando a gente fala de recado é o seguinte sua vida você pode fazer dela um céu ou um inferno a escolha é totalmente sua você tem a todo momento a possibilidade durante o dia de você agradecer sobre alguma coisa de você reclamar de alguma coisa isso está somente nas suas mãos existem três tipos de coisas as coisas que a gente tem controle as coisas que a gente tem influência e as coisas que a gente não tem controle o que você tem controle é você simplesmente todo dia conseguir ou não se ligar a Deus isso está totalmente no seu controle e a orientação que você vai receber de Deus também está no seu controle você colocar em prática ou não para fazer desse mundo um mundo melhor e a gente está aqui justamente para auxiliar todas essas pessoas que querem fazer desse mundo um mundo melhor através da sua palavra da sua profissão do seu negócio e da sua família muito bom dias 19 e 20 de março às 20 horas no Instagram clica aqui nesse link que está na descrição aponta o seu celular e para esse QR Code faça sua inscrição gratuita esteja aí dentro desse grupo exclusivo das pessoas que vão estar tendo aí uma jornada nesse ano de 2024 de uma pessoa que vai ter resultados extraordinários na sua vida financeira na sua vida profissional para quem já é e atua na área de eventos e para aqueles que querem iniciar uma nova jornada você é o nosso convidado então venha fazer parte desse projeto imperdível e se tornar uma pessoa memorável inesquecível e lembrada pelas maiores agências pelas maiores empresas do Brasil e quem sabe inclusive está trabalhando porque eles também tem empresa e também estão buscando profissionais qualificados para estarem trabalhando todo o Brasil olha aí então você tem uma oportunidade única de estar lá se faça presente como a Morgana estava lá dizendo e por que não eu né então por que não você então esteja lá clica aí no link aponta o QR Code e entra para o grupo te vejo lá tá bom então nós vamos ficando por aqui obrigado Morgana obrigado Wellington obrigado a todos vocês que estiveram conosco durante esse podcast espero que você tenha se inspirado espero que você tenha aprendido muito e você pode compartilhar com mais e mais pessoas para que mais pessoas possam ter oportunidades de entender e conhecer aí esse mercado de eventos entender essa jornada e que talvez pode se identificar com a sua jornada também lembra de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito acione o sininho para ser notificado para todo novo episódio que for ao ar e também compartilhe com mais pessoas não esqueça vem aqui embaixo ali nos comentáriozinhos ali ó você vai ver o cifrãozinho deixa um valeu para a gente ali ajuda a gente a fazer cada vez mais um trabalho mais excelente aqui para vocês qualificando nossos profissionais melhorando nossos equipamentos de áudio de vídeo entregando sempre um podcast de muita qualidade acompanha a gente nos canais de áudio e aqui nos canais de vídeo também entra para o nosso grupo para a nossa comunidade gratuita se você quiser acompanhar o nosso devocional diário e a gente te vê no próximo podcast que Deus te abençoe até o próximo tchau tchau